A Chat Class é confiável? Algumas pessoas que não conhecem a Chat Class fazem essa pergunta. Por isso, hoje eu vou listar 10 motivos pelos quais a Chat Class é um bom lugar para você aprender inglês. São mais de 400 mil pessoas que já aprenderam inglês com a gente. Se você não sabe se vai se adaptar à metodologia de ensino, você pode testar por 7 dias e depois é só cancelar, caso não curta tanto assim. Nós já fomos apoiados por grandes empresas como Google, Facebook e muito mais. Somos consideradas uma das 10 startups mais inovadoras da América Latina, segundo a Holland IQ. Somos os idealizadores da Olimpíada de Inglês Nacional do Brasil. Você não precisa comprar material, não tem taxa de matrícula, nem contrato de fidelidade, ou seja, pode cancelar o curso quando quiser. O curso é totalmente online e se adapta à sua rotina de estudos. E por fim, somente com a Chat Class você aprende inglês pelo WhatsApp, utilizando inteligência artificial e conta com professores do mundo todo. Viu só? Você pode confiar! Matricule-se agora mesmo na Chat Class!